O menino tava andando no corredor da escola e achou um papelzinho. Ó meu filho, que papelzinho é esse? Ah, eu achei aqui no chão da escola. Deixa eu ver. Ah! Vá já pra diretoria. Ah, tudo bem. O que faz aqui, querido? Eu achei esse papelzinho no corredor da escola. Aí a professora viu e me mandou pra diretoria. Deixa eu ver esse papelzinho. Ah! Você está expulso da escola! Ah, ok. Filho, por que você está em casa? Eu achei um papelzinho da escola. Mostrei pra professora, que me mandou pra diretora, que me expulsou de casa. Oh, deixa eu ver esse papelzinho. Ah! Sai daqui já de casa! Você não mora mais aqui! Ah, ok. Oh miséria, eu tô na rua. Filho, o que você faz aqui na rua? Eu achei esse papelzinho no corredor da escola. Aí a professora viu e me mandou pra diretoria. Aí a diretora me expulsou da escola. E agora a minha mãe me expulsou de casa. Deixa eu ver esse papelzinho. Filho, eu vou te matar! Ótimo, virei anjo. E agora? Ah, oi anjo. Olá, o que você faz aqui? Bom, eu estava no corredor da escola. Aí, eu achei esse papelzinho. A professora viu e me mandou pra diretora. A diretora viu e me expulsou da escola. Aí minha mãe viu o papelzinho e me expulsou de casa. Aí meu pai me encontrou na rua e eu morri. Deixa eu ver esse papelzinho. Oh! Só Deus pode resolver isso. Ah, ok. Oi Deus. Oi. O que faz aqui? Bom, eu estava no corredor da escola. Aí eu achei esse papelzinho. Aí a professora viu o papel e me mandou pra diretora. A diretora também viu o papel e me expulsou da escola. Aí minha mãe também viu o papel e me expulsou de casa. Aí meu pai me encontrou na rua, viu o papel e me matou. Aí eu fui pro céu e encontrei o anjo. E ele me mandou pra o senhor. Deixa eu ver esse papel. Oh! Você vai ter que ir pro diabo. Oh, ok. Ah, oi diabo. Ah, oi diabo. O que faz aqui? Bom, eu estava no corredor da escola e achei esse papelzinho. A professora viu o papelzinho e me expulsou e me mandou pra diretoria. A diretora viu o papel e me expulsou da escola. Aí, quando eu fui pra casa, minha mãe também viu o papel e me expulsou de casa. Meu pai estava andando na rua, viu o papel e me matou. Aí o anjo tinha visto o meu papel e me mandou pra Deus. Só que Deus disse que eu teria que ficar aqui com você, diabo. Deixa eu ver esse papel. E vocês sabem o que estava escrito no papel? Ninguém sabe. Quando o diabo foi olhar o papel, pegou fogo. Então, ninguém sabe o que estava escrito. Fim.